Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sr. Ramachandwe queria cruzar o oceano no sul da Índia para chegar a Sri Lanka, a fim de derrotar Aravna. Ele teria que transportar um grande exército de macacos, e nisso ele viu uma grande dificuldade. O problema é que ele não sabia como fazer isso e perguntou a Hanuman, dizendo Queremos uma ponte pronta para amanhã. E Hanuman disse, tudo bem meu senhor. Hanuman sabia que o senhor não estava simplesmente ordenando que ele fizesse algo, mas estava dando força e poder para que ele cumprisse o seu desejo. Hanuman começou a trazer grandes montanhas e pedras de toda a Índia e tentou depositá-las na costa do oceano. Em cada pedra ele escrevia Rama e a jogava no oceano. Essas pedras começaram a flutuar. O Sr. Ramachandwe, que estava parado observando isso, ficou surpreso ao ver que as pedras estavam flutuando quando elas eram jogadas no oceano. Então Rama quis experimentar por ele mesmo. Ele pensou, se essas pedras estão flutuando, apenas por escrever meu nome nelas, então quando eu jogar, elas também devem flutuar. Então ele pegou uma grande pedra e a jogou no oceano. Aquela pedra imediatamente afundou e ele viu que havia alguma coisa errada. Novamente ele pegou uma outra pedra e a jogou e ela também afundou. Hanuma, que estava observando o Sr. Rama, perguntou, O que você está fazendo, mestre? E Rama não queria contar nada porque ele não teve sucesso. Hanuma disse, Eu sei, mestre, o que você está fazendo. E você deve saber dessas coisas melhor do que eu. Estou trazendo as pedras e estou escrevendo seu nome nelas. E por isso a sua associação está lá naquela pedra. Qualquer pedra que tiver associação de Krishna ou Rama, com certeza flutuará. Mas quando você pega uma pedra e joga simplesmente ela no oceano, seria como se você estivesse rejeitando a pedra. E assim, como que ela vai poder flutuar? E aí E aí E aí E aí Obrigado.